Boa noite, pessoal. Boa noite. Chegando aqui para mais uma live. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Obrigada, Bazar Horizonte. Obrigada, Linhas Corrente. Obrigada, público, pela presença de vocês aqui na live. Muito obrigada. Hoje nós temos um gorro muito bacana, olha. Esse é o gorro da live de hoje. Um gorro feito com o fio Light da Cisne, da nova coleção 2022. 2022. Este fio macio, fofinho, delicioso, como todos os fios da coleção, ele é acrílico e poliamida. Ele tem um fiozinho torcido, ele tem 88% de acrílico e 12% de poliamida. Ele tem um fiozinho torcido aqui no meio, que é a poliamida, que deixa um brilho super bonito no fio. Ok? A poliamida deixa o fio bem brilhante. Então, vamos ver, ó. Esse daqui é o gorro da live de hoje. Esse aqui, ó. Certo? E o que vocês fizeram de bom durante a semana? Me contem. Boa noite, Sônia Parra. Boa noite, Rogéria. Eu já vou virar a câmera, já vou falar com vocês sobre o que a gente precisa para fazer este gorro. Vamos lá, ó. Já deixei a receita pronta aqui. Se vocês quiserem dar um print de tela. Boa noite, Maria Vieira. Boa noite, Lídia. Já compartilhei, que legal. Compartilhem. Compartilhem, pessoal. E olha, já começa a fazer o seu pedido deste fio, que é o light. Olha, a cor dele, a cor que a gente está trabalhando hoje é a 930. Aproveitem, porque todos os produtos estão disponíveis no site. Eles entregam em todo o Brasil. E o frete é grátis para as regiões sul, sudeste, Distrito Federal, nas compras acima de R$ 199. Fechado? Boa noite, Grandilene. Obrigada, Lídia. De novo, olha o gorro. Esse gorro é feito em duas partes. Eu trabalhei essa parte aqui, na agulha reta, ou na agulha circular, desse jeito. Depois, eu fechei, eu costurei, depois a tira pronta. Ela está costurada aqui, ó. Ela está costurada aqui. Eu costurei a tira. Aí, eu peguei pontos e subi essa parte aqui. A aula, a semana passada, eu ensinei sobre I-Cord. Quem assistiu a minha live, aprendeu a fazer o I-Cord, que é este tubinho aqui, ó, da borda. Que são três pontos em meia. E depois do gorrinho, dessa tira terminada, depois que a gente costurou, a gente pega ponto aqui, para subir a parte de cima do gorro. Boa noite, Cidinha, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Boa noite, Edneia, Caxias do Sul. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Boa noite, Maria Auxiliadora. Guaratuba, Paraná. Boa noite, Inês. Boa noite, Mariliana. Que saudade de você. Então, vamos lá? Vamos à nossa receita? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um novelo de light da Cisne, que é este aqui. Na cor 930, se você quiser fazer a mesma cor. Este fio tem umas cores muito bacanas. Aproveitem para dar uma olhada lá no site do Bazar Horizonte. A gente vai precisar de uma agulha circular de 5 milímetros com 60 centímetros de cabo. Que no Bazar Horizonte também tem. Nós vamos precisar de marcadores e uma agulha tapestry para arremates. Que é esta agulha aqui. Boa noite, Dulceneia, Lúcia Tricô. Boa noite, Cleomari. Boa noite, Guaracuava, Paraná. Bom, então, antes da gente começar a receita, eu vou falar para vocês um pouco sobre marcadores. Tem muitas pessoas aqui no grupo, nas lives, que não sabem para que servem os marcadores. Então, nós temos muitos tipos de marcadores no mercado. E você, na ausência de marcadores, você pode fazer os seus próprios marcadores. Quando você não tem nada perto de você, você pode usar, inclusive, um clips. marcadores, você coloca na agulha e vamos embora tricotar. Ó, esses aqui são marcadores que você encontra no mercado. Às vezes, eu uso esses alfinetes. Esses alfinetes, eles não cabem na agulha, eles não passam. Quando você tem eles fechados, eles não passam na agulha. Então, eu coloco esse tipo de marcador aqui no ponto, ó. Coloco ele aqui, que aí ele me ajuda a lembrar o que eu tenho que fazer neste determinado lugar. E, se eu não tenho nada, nada, nada perto de mim que eu posso usar como marcadores, eu uso fios, restos de fio que eu guardo para poder fazer marcadores. Existem trabalhos que eu faço, que a gente faz, que precisa de muitas repetições de pontos. Então, a gente usa os marcadores, porque eles são sempre muito bons e muito úteis para a gente lembrar tudo que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Aqui. Materiais são um novelo, agulha, marcadores e agulha tapestry para remates. Amostra. Para esse caso, para o caso desse gorro, não é necessária. Por quê? Eu vou fazer uma faixa e essa faixa, ela vai dar a volta inteira da minha cabeça, sem puxar, sem puxar. Ela tem que caber bem certinha na minha cabeça, que normalmente a gente tem 52 centímetros de circunferência para as mulheres e 55 a 56 para os homens. Boa noite, Maria de Lourdes, boa noite, Eliana Jordão, boa noite, Silvana Polignano. Sejam todos bem-vindos. E aí, depois que você fez a volta inteira da sua cabeça, que você vai fechar circular. Enquanto você está trabalhando com ela assim, aberta, a amostra não é necessária. O que vem na parte de cima, que é essa quantidade de carreiras aqui, na receita eu anotei de 10 a 20 carreiras. Porque se o seu ponto aqui estiver mais apertado, se essa faixa for um pouco menor do que a minha, não tem problema. Você acrescenta aqui, vai medindo na cabeça e vai crescendo em carreiras aqui nessa parte, ok? Então, por isso, a amostra não é necessária para este trabalho. Pontos utilizados. I-Cord, são três meias. Boa noite, Maria de Fátima Guise. Maria de Fátima é de Minas Gerais. Ari Valnita, boa noite. Olha, então aqui ó, aqui nessa borda aqui, eu tenho o I-Cord, que é esse pontinho aqui. Eles são três meias. O I-Cord é um acabamento e é tricotado somente no direito do trabalho, quando se apresenta em meia. Nunca tricote o avesso em tricô. Na carreira do avesso, ele é passado da agulha esquerda para a direita sem tricotar. Eu vou fazer aqui com vocês, não se preocupem. Mas é assim, quando ele se mostra meia para você, você trabalha. Um meia, dois meias, três meias. Virou a agulha, você vai começar a carreira do avesso, você não trabalha esses três primeiros pontos. Você simplesmente passa sem tricotar para a agulha direita. Boa noite Janilda, Maria Helena, boa noite Neuza Diniz, Moca, São Paulo. Boa noite, sejam bem-vindos. Trança de dezesseis pontos. É essa trança aqui ó. Essa trança daqui do meio tem dezesseis pontos. E como a gente começa ela? A gente começa aqui pelo meio, trançando os pontos do meio. Na próxima carreira, trança mais um pouquinho, na outra a gente trança até o final. Então, aqui tem a sequência. Trança de dezesseis pontos. Carreira um. Quatro meias. Trança de quatro pontos atrás. Coloque dois pontos numa agulha auxiliar atrás do trabalho. Eu vou fazer aqui com vocês. Então, coloca dois pontos numa agulha auxiliar atrás do trabalho. Você faz dois meias. Então, coloquei dois pontos atrás. Fiz os dois meias e os dois meias que estavam na agulha circular, na agulha auxiliar. Trança de quatro pontos na frente. Coloque dois pontos numa agulha auxiliar na frente do trabalho. Dois meias. Tricote em meia os dois pontos da agulha auxiliar e quatro meias. Ou seja, é assim. Na primeira carreira, eu tenho quatro meias. A primeira trança é atrás. Eu tiro dois pontos da agulha numa agulha auxiliar. Coloco atrás do trabalho e faço dois meias. E faço dois meias nos pontos que estão na agulha auxiliar. Depois, eu coloco dois pontos na frente. Faço dois meias. Faço dois meias nos pontos que estão na frente. É a segunda trança. E aí, quatro meias. Os avessos. Carreira dois e todos os avessos em tricô. Na carreira três, esta trança que começou aqui no meio, ela vai abrir um pouquinho aqui pro lado. Porque ela faz este desenho. Então, ela começou aqui no meio. Agora, eu vou pra segunda etapa. Boa noite, Fátima de Itabira. Boa noite, Sônia. Boa noite, Maria Isabel. Boa noite, Neuza. Já compartilhou. Muito bem. Gente, compartilhem. Cadê os coraçõezinhos? Por que tem alguém com carinha de brava? Aqui, carreira três. Dois meias. Trança de quatro. Então, se aqui eu comecei com quatro meias, aqui eu venho com dois meias. Então, eu vou ter dois meias. A trança de quatro pontos, que eu coloco dois pontos atrás, e eu tenho dois pontos aqui na frente. Aí, logo depois da trança, aí eu tenho quatro meias, que são os quatro meias daqui do meio. A segunda trança, que é uma trança de quatro pontos na frente do trabalho. E dois meias. Tricote em meio os dois pontos da agulha auxiliar e dois meias, pra finalizar. Então, eu começo com dois meias, trança quatro meias, trança dois meias. O avesso, que nós já vimos que todos os avessos são em tricô. E aí, vamos pra penúltima carreira. Essa trança de dezesseis pontos, é uma repetição de seis carreiras. Carreira um é direito, carreira dois é avesso. Carreira três é direito, carreira quatro é avesso. Carreira cinco é direito, carreira seis é avesso. Na carreira seis, eu já vou começar aqui com a trança. Então, eu tiro dois pontos, coloco atrás do trabalho, faço dois meias e dois pontos da agulha, que eu coloquei atrás. Aqui na frente, eu vou ter oito meias e a última trança aqui, que eu coloco dois pontos na frente, faço dois meias e faço os dois pontos daqui em meias, os dois pontos da agulha auxiliar. Certo? A próxima etapa, se vocês quiserem dar um print, estejam à vontade. Ó, vocês vão repetir as carreiras de um a seis até o final do trabalho. Então, essa trança aqui, é uma repetição de seis carreiras. Eu terminei na carreira seis, eu recomeço na um e vou até a seis, recomeço na um, vou até a seis, recomeço na um, vou até a seis e assim sucessivamente. Agora, a gente tem, a próxima coisa que a gente vai ter, o próximo elemento no nosso trabalho, é uma trança reversível. Reversível significa que ela é igual no direito e no avesso do trabalho. Certo? Então, quando você vira para este lado, a trança é igualzinha do direito do trabalho, direito e avesso são iguais. Por que chama a trança reversível? Porque ela é feita com barra de um por um, um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô, que como todo mundo já sabe, a barra de um por um é igual dos dois lados. Boa noite, Rosvita, boa noite, Roselene, Maria Souza, em Bituba, Santa Catarina. Ó, então, aqui. Um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô. A trança reversível só pode ser com múltiplos pares. Por exemplo, se eu tiver quatro pontos, eu vou ter um meio tricô, um meio tricô. Quando eu tirar dois pontos na frente, eu vou ter um meia e um tricô, e um meio e um tricô aqui atrás. Quando eu tranço, eu vou ter um meio e um tricô, um meio e um tricô. Na hora que a gente trança, não pode quebrar a sequência de um meio e um tricô, um meio e um tricô. Você não pode ter dois tricôs juntos, você não pode ter dois meias juntos. Portanto, uma trança reversível de seis pontos não daria certo. Por quê? Numa trança de seis pontos, eu teria um meio, um tricô e um meia. E na outra parte, eu teria um tricô, um meio e um tricô. Ia ficar quebrado. Se eu ponho pra frente três pontos, um meio, um tricô e um meia, quando eu trançar, eu não vou ter um meio, um tricô e um meia aqui. Vai ficar quebrado. Eu vou ter dois meias juntos. Então, eu não posso fazer uma trança reversível de seis pontos. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Marina. Então, ou ela é uma trança de quatro pontos, porque eu tenho um meio e um tricô, um meio e um tricô, ou ela é uma trança de oito pontos, que eu vou ter dois pares por cima, dois pares por cima, dois pares por baixo. Ou eu vou ter doze. Eu vou ter três pares por cima, três pares por baixo. Então, eles sempre vão ser trançados em parzinhos, ok? Nunca são números ímpares. Eu não posso trançar um meio, um tricô e um meia por cima, e um tricô, um meio e um tricô por baixo. Não pode. É par. Se eu tranço quatro, um meio e um tricô, um meio e um tricô, eu tenho um meio e um tricô, um meio e um tricô. Fechado? Boa noite, Rui Sérgio. Boa noite, Ieda. Então, vamos lá. Essa trança reversível, ela começou aqui embaixo, com as carreiras de um a quatro, antes de eu trançar. A minha trança, a primeira trança, foi na carreira cinco. Então, feita a trança, eu fiz a trança, vou explicar já pra vocês. Eu tenho de intervalo mais nove carreiras, porque essa trança aqui, ela é feita de dez em dez carreiras. A trança é na carreira cinco, aí eu vou fazer a carreira seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, um meio e um tricô, um meio e um tricô, direito e avesso. Ah, eu larguei o meu trabalho e fui atender o telefone. Em que carreira eu parei? Se eu não estiver contando aqui, eu vou ficar perdida, eu não sei em que carreira eu tava. Um jeito fácil de você descobrir em que carreira você está, quando você está fazendo tranças, é passar a agulha por dentro dos pontos, ó. A trança, ela forma um buraquinho aqui dentro. Você passa a agulha dentro do buraquinho. Assim, não é pra consertar, deixar ela paralela, nem pra deixar ela vertical, não. Ela entrou assim, inclinada. Agora, este ponto que está bem sobre a agulha é a carreira cinco, onde você trançou. Então, você tem cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aqui, ó, eu tenho cinco até a quatorze. Então, eu vou trançar de novo. Vocês entenderam? Boa noite, boa noite, Zélia, Brasília, Distrito Federal. Entenderam? Então, eu tenho dez carreiras de intervalo para essa trança, seis carreiras para essa. O I-Cord, que eu só vou tricotar no direito do trabalho. E aqui no meio, eu tenho os pontos tricô, que vão dar profundidade dessa trança aqui. E um cordãozinho de tricô aqui, dois pontos, ó, de cordão de tricô, só para fazer uma diferenciação no desenho. Olha como fica bacana. Aqui, cordão de tricô. Aqui, ponto tricô, que faz o relevo da trança. Tá vendo? O ponto tricô faz o relevo da trança. O cordão de tricô faz apenas um acabamento aqui do lado. E aí, eu tenho a barra de dois por dois circular. O que que muda na barra de dois por dois circular? Ela é feita em carreiras circulares e você vai sempre repetir. Dois meias, dois tricôs, dois meias, dois tricôs, dois meias, dois tricôs. E assim, até o final da carreira. Quando você trabalha circular, você pegou todos os pontos aqui, vou começar a trabalhar circular. Eu coloco um marcador para me indicar o início da carreira. No meu caso, aqui no gorro, o início da carreira está aqui, ó, que é onde eu costurei. Então, o meu início de carreira foi aqui, ó, onde eu comecei com dois meias. Então, eu coloco lá na minha agulha o marcador, dizendo onde é o começo e onde é o final da carreira. Ah, mas pra que que eu preciso aqui do marcador? Ele é trabalhado circular, esse é o topo da cabeça, não faz diferença. Ah, faz sim, porque se você vai fazer aqui dez carreiras e você não terminou a volta inteira, você vai contar aqui, você vai ter só nove, você não vai ter a décima carreira. Dia de Sol Crochê, essa live tenho que compartilhar para guardar e ver depois? Não, ela fica gravada na página do Facebook do Bazar Horizonte. Você pode ver a qualquer hora. Boa noite, Maria de Jesus. Boa noite, Elice Regina. Então, assim, vamos lá, barra de dois por dois circular. Todas as carreiras são iguais. Carreira um, dois meias, dois tricôs, você vai repetir até você obter o número de carreiras que você precisa. As abreviações nessa receita são essas. CARR é carreira, que a gente tá vendo aqui, ó, CARR, 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 aqui eu escrevi por extenso. PT é ponto, M, meia, T, tricô, 2PJM, são dois pontos juntos em meia, 2PJTs, dois pontos juntos em tricô, MDC, é um mate duplo central, que eu vou explicar pra vocês também, mas ele tá aqui no topo do gorro, quando eu fechei. Ó, ele fica bem bonito aqui em cima. Então, aqui em cima, na última carreira, eu fiz mate duplo central e eu vou explicar pra vocês. Mas a explicação tá aqui, ó, você passa um ponto sem fazer para a agulha esquerda, tira o próximo ponto com uma agulha auxiliar e coloca na frente do trabalho, passa um ponto sem fazer para a agulha esquerda, ou para a agulha direita, gente. A professora de vocês tá doidinha. Aqui, ó, para a agulha direita. Então, eu passei o primeiro ponto sem fazer para a agulha direita. Tinha um print de tela de novo dessa folha. Passei um ponto sem fazer para a agulha direita, tirei o próximo ponto com uma agulha auxiliar e coloquei na frente do trabalho, passei um ponto sem fazer para a agulha direita, e recoloquei os pontos de volta na agulha esquerda na seguinte ordem. Primeiro, o ponto da agulha auxiliar, devolvi. Os dois pontos que estão na agulha direita, devolvi. E vou fazer três pontos juntos em meia. Boa noite, Anacleta, boa noite, Eli. Fechado? Eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho. Então, vamos, ó, trabalhar? Aqui, execução, montar 33 pontos. Essa faixa aqui tem 33 pontos. Essa pontinha aqui, ó, ela tá meio abertinha, mas quando vocês fecharem a tira de vocês circular, quando terminarem a tira e fecharem, isso aqui vai ficar assim, abertinho, tá? Boa noite, Simone. Aqui, podem tirar um print de tela. Coloquei 33 pontos. Coloquei 33 pontos na agulha e vou fazer minha primeira carreira, que não chama primeira carreira, não chama carreira 1, chama carreira de preparação, que é o avesso. Pra essa faixa aqui, todos os avessos são iguais. Você vai passar três pontos sem fazer para a agulha direita, que são os três pontos do I-Cord. Ó, lembra que quando eles aparecem como tricô, você não vai tricotar. Passa três pontos sem fazer para a agulha direita. Aí, você vai ter quatro meias, dezesseis tricôs, dois meias, ó. Quatro meias, dezesseis tricôs, dois meias e oito pontos de barra um por um. Um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô. Quatro vezes. Fechado? Fizemos a carreira de preparação, vamos começar a faixa. Pode fazer na agulha reta, na cleca? Pode sim. Fechamos a primeira... Fizemos a carreira de preparação, vamos começar o gorro. Vamos começar a faixa. Eu coloquei aqui só cinco carreiras, para a gente começar a separar os pontos. Saber quem é quem. A trança reversível, a trança de dezesseis pontos e o final da carreira. Carreira um. Eu tenho um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô e um meio tricô. Que é assim, são os pontos da trança reversível. Coloco um marcador aqui. Aí, eu vou ter essa trança aqui. Dois tricôs, quatro meias. Começo a primeira trança. Começo a primeira trança para a esquerda. Primeira trança para a direita, primeira trança para a esquerda. Quatro meias, dois tricôs e um marcador. Aí, aqui eu vou ter dois tricôs e cinco meias. Aqui, pessoal, mais um erro. Esses dois tricôs daqui, eles estão aqui, antes do marcador. Esses dois tricôs não tem, não. Ok? Então, aqui, recapitulando. O meio tricô, o meio tricô, o meio tricô, o meio tricô. Marcador. Dois tricôs. Arivanilta, não é muita informação, não. Faça essa parte aqui, que você vai ver que você vai tirar de letra. Dois tricôs, quatro meias. Trança para a direita, trança para a esquerda. Quatro meias, dois tricôs, marcador. Cinco meias, que são os dois do cordão de tricô e os três do Y-Cord. Virei para o avesso. Vou fazer aqui, ó. Todos os avessos são iguais. Passo três pontos sem fazer. Quatro meias. Dezesseis tricôs. Dois meias. Oito pontos de barra, um por um. Um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô. Carreira três. Na carreira três, a única coisa que vai acontecer é a trança daqui do meio. Aqui na borda, a gente vai ter um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô. Vou passar o marcador. Gente, o marcador não é para tricotar, certo? Quando eu for tricotar essa carreira com vocês, eu vou mostrar como trabalha com o marcador. Então, eu vou fazer um meio tricô, um meio tricô, um meio tricô. Marcador, dois tricôs, dois meias. Trança para a direita, quatro meias aqui no meio. Trança para a esquerda, dois meias, dois tricôs. Marcador, cinco meias. Aí, vamos lá fazer o avesso. O avesso, igual para todas as carreiras. Na carreira cinco, eu vou ter a trança daqui do começo e a trança daqui do meio. Então, a trança daqui do começo, eu já coloquei aqui na explicação. Coloque quatro pontos numa agulha auxiliar na frente do trabalho. Quatro pontos, um meio, um tricô, um meio, um tricô. Numa agulha auxiliar na frente do trabalho. Aí, você vai fazer um meio, um tricô, um meio, um tricô. Um meio, um tricô, um meio, um tricô. Recoloca ou tricota esses quatro pontos, um meio, um tricô, um meio, um tricô. Não pode quebrar sequência. Meia e tricô, meio e tricô, meio e tricô, meio e tricô. Não pode ter dois meias juntos, nem dois tricôs juntos. Então, fizemos a trança daqui do começo. Fizemos a trança, passou o marcador. Aí, nós temos dois tricôs, a trança pra direita, oito meias, a trança pra esquerda. Dois tricôs, marcador, cinco meias. Seguir tricotando as carreiras, conforme explicado nos pontos utilizados. A trança reversível é uma repetição de dez carreiras. E a trança de dezesseis pontos é uma repetição de seis carreiras. Então, essa daqui, repete, são dez carreiras. Essas são seis. Elas correm diferente uma da outra. Presta atenção nessa, presta atenção nessa. Aí, levar, aqui ó, ao todo são tricotadas cento e vinte e duas carreiras. Eu tricotei para minha cabeça cento e vinte e duas carreiras. Vocês vão medir a volta da cabeça, como eu falei pra vocês. Mediu a volta da cabeça sem esticar. Não estiquem. Mediu. Colocou na sua cabeça. Encostou. Pode costurar. Levar em consideração a volta da sua cabeça sem apertar. Podem ser mais ou menos carreiras. Costurar a tira. Muito bem. Agora, eu já li pra vocês e nós vamos fazer juntos. Ok? Então, vamos lá. Eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês tiverem trança aqui na borda, seja ela a trança reversível ou a trança normal que vocês estão acostumados a fazer, vocês vão trançar aqui na borda, este fio que está aqui, ele vai atrapalhar vocês. Imaginem só, se eu tirar da agulha os quatro pontos, um, dois, três e quatro, eu vou trançar, certo? Este fio que está aqui, este fio que está bem aqui na frente, ó, no ponto que eu tirei da agulha, quando eu for tricotar o meio tricô, o meio tricô que está aqui embaixo, ele vai atrapalhar, ele vai ficar cruzado aqui em frente. Então, o que eu faço? Quando eu tenho agulha, quando eu tenho trança na borda, eu, marusca, faço do seguinte modo. A última carreira que eu fiz do avesso aqui atrás, eu deixo os últimos quatro pontos sem trabalhar. Quatro, ó, eu parei aqui, parei aqui, deixei quatro pontos sem trabalhar. Esses quatro pontos, eu recoloco de volta na agulha direita. Virei meu trabalho e vou começar a trança. Seja com uma agulha auxiliar ou tirando pontos da agulha, eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Silvana, vai de boa, vai devagar, que é fácil de fazer, acredita em mim, porque é. Esses quatro pontos, eu vou tirar da agulha pra fazer a trança, certo? Pra não assustar vocês, eu vou tirar com essa agulha aqui, porque eu faço sem agulha auxiliar. Eu derrubo os pontos da agulha pra poder fazer a trança. Então, aqui, eu tirei os quatro pontos na agulha auxiliar e deixei ele preso aqui. Vou trabalhar os próximos quatro pontos. Olha, o meu fio de trabalho já tá aqui. Ele não vai ficar apertado, macetado aqui, atrapalhando com a trança de lá. Ele tá aqui, livre pra eu trabalhar. Um meia, um meia, um tricô, um meia e um tricô. Com essa agulha que eu tô, eu acho que caíram os pontos aqui da agulha. Um, dois, três e quatro. Não fiquem com medo, gente. Os pontos, eles caem da agulha, mas eles não correm. Tá? Não fiquem com medo de perder ponto. Ó, devolvi pra agulha esquerda. E vou trabalhar, ó. Eu fiz um meia, um tricô, um meia e um tricô. Eu tenho na sequência um meia, um tricô. Um meia, um meia e um tricô. Então, eu fiz a trança. Agora, essa trança aqui vai seguir o seu caminho. Essa trança, eu estou na carreira três. Dois meias, dois tricôs. Ó, dois tricôs, dois meias. Vou começar a trança. Então, aqui. Fio pra frente. Eu terminei com meio e um tricô. Aqui, dois tricôs. São os dois tricôs da trança. Obrigada, Tininha. Obrigada, Silvana. Fio pra trás. Dois meias. Agora, eu vou fazer esta trança. Vou ensinar pra vocês como que eu faço trança sem agulha auxiliar. Não tenha o medo, gente, de perder ponto. Não tenha o medo de tirar ponto da agulha. Os pontos da agulha não correm, tá? As minhas alunas, eu faço perder o medo de ponto fora da agulha logo de cara. Porque é o trauma de todo mundo. Ai, caiu o ponto da agulha. E agora? Como que eu recupero? Respira, vai com calma. Vai com fé que você consegue. Ó. Vou fazer a trança. Então, eu pulo esses dois primeiros pontos. Eu passo a minha agulha aqui no terceiro e no quarto ponto. Passei. Tá bem firme. Eu tiro esses pontos da agulha. Recupero os pontos primeiro. Devolvo esses pontos pra agulha esquerda. A trança já tá pronta. Agora é só tricotar. Um, dois, três e quatro. Ai, que medo. Não tenha medo não. Dia de sol. Não tenha medo não. Um, dois, três e quatro. Eu vou para a próxima trança. Essa trança são dois pontos na frente. Então, eu vou passar por trás dela, ó. Dois pontos na frente da agulha. Dois pontos na frente. Pulei os dois primeiros pontos. Eu passo a agulha aqui no ponto três e no ponto quatro. Tirei da agulha. Prestem atenção no meu dedo. O meu dedo, ele fica aqui, ó. Brecando esses pontos pra eles não espalharem. Ó. Brequei. Eles não espalharam. Eles estão aqui. Peguei o primeiro. Peguei o segundo. Devolvi os outros dois. A trança tá pronta. Só tenho que tricotar. Um. Dois. Três. E quatro. E agora, eu vou até o final da carreira. No final da carreira, o que eu tenho? Depois dessa trança aqui, que é a trança na frente, eu tenho dois meias, dois tricôs, marcadores e cinco meias. Então, aqui, dois meias. Como você parece tão fácil, mas é, creia, é sim. Dois tricôs. Um. E dois. E agora, eu vou ter cinco meias. Então, fio pra trás. Um. Dois. E os três pontos do I-Cord. Um. Dois. E três. Finalizei a primeira carreira, ou finalizei a carreira do direito. A carreira do avesso é igual em todas as carreiras. Certo? Então, o que que vai ser? Aqui. Todos os avessos são iguais. Passe três pontos sem fazer para a agulha direita. Ó, eu tenho aqui. Eu vou passar esse ponto que tá largo, não se preocupe com ele. Ó, um. Dois. E três. Passei três pontos sem fazer. O fio está aqui. Mas é normal, porque eu estou fazendo um I-Cord. Um acabamento tubular. Passe três pontos sem fazer para a agulha direita. Quatro meias. Dezesseis tricôs. Então, vamos lá. Quatro meias, ó. Eu tô com o fio aqui. Do lado direito dos pontos. Passei pra trás. E vou fazer quatro meias. Um. Dois. Três. Sim, Silvane. Eu ensino de forma prática. Quatro. Eu fiz quatro meias. Agora eu vou com dezesseis tricôs. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dois. Onze. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Agora eu vou ter dois meias e a barra de um por um. Dois meias. Um. E dois. E a barra de um por um. Um meia. Um tricô. Um meia. Um meia. Meg, não tenha medo. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. E um tricô. E terminei a carreira do avesso. Alguém me perguntou se podia fazer com a agulha reta. Pode. Quando você terminar essa faixa, essa faixa já deu a volta na sua cabeça. Você arrematou os pontos. Para quem trabalha circular, vai costurar neste momento. Para quem trabalha com a agulha reta, vai prosseguir reto. Ok? Então, vamos lá. Eu terminei a minha faixa. Vou pegar uma ponta de fio. Que aqui no novelinho, a minha ponta de fio está aqui. Lembrando que eu estou trazendo para vocês a receita deste gorro aqui. Feita com o fio Light da Cisne. Na cor 930. E que todos os produtos estão disponíveis no site do Bazar Horizonte. Tanto o fio, quanto as agulhas retas ou circulares. Quanto os marcadores. Tudo. As agulhas tapestrui. Tudo, tudo tem no site do Bazar Horizonte. A entrega em todo o Brasil. E tem frete grátis para as regiões Sul, Sudeste e Distrito Federal. Nas compras acima de R$199. Vão nessa? Gente, os fios da coleção estão divinos e maravilhosos. Comprem porque vocês não vão se arrepender. Continuando. Eu terminei a minha faixa. Eu vou virar para esse lado. Eu vou virar a minha faixa para o lado onde tem o tubinho. Onde tem o Y-Cord. Essa trança aqui vai ficar na minha testa. E essa daqui é onde eu vou pegar os pontos para dar continuidade agora no trabalho. Então, aqui. Eu estou trabalhando na agulha reta ou na agulha circular. O que eu vou fazer é a mesma coisa. Eu deixei uma ponta de mais de 10 centímetros. Não deixem ponta pequenininha para arrematar. Porque isso aqui dificulta o trabalho de vocês. Além de vocês não conseguirem arrematar direito. Porque essa ponta pequenininha, ela volta. Ela desmancha o seu trabalho. Então, deixa uma ponta comprida sem medo. Agora, eu vou aqui. Vocês estão vendo? Olha. Olha no meu trabalho. Ficou um ponto meia aqui. Certo? Olha que bonitinho. Um ponto meia. Mas no meu Y-Cord tem três pontos. Olha. Os outros dois estão aqui dentro. Então, como que eu vou pegar ponto? Assim. Muito fácil. Muito, muito fácil. Muito, muito fácil. Deixei a minha ponta lá. Deixei a minha ponta comprida. Eu não preciso prender. Eu não preciso amarrar. Eu não preciso coisa nenhuma. Ó. Eu vou deixar um ponto meia. Nesse daqui, ó. Quem é o ponto que tá bem em cima? Ele vai ter a perninha do ponto meia aqui pra baixo. Este ponto que tá bem aqui em cima. É ele que eu vou pegar. Como eu tô com mal jeito aqui na agulha. Porque ele não tá terminado. Eu vou pegar aqui, ó. Peguei lá atrás. Eu trouxe. Vou no próximo ponto meia. Vou no próximo. E vou pegando em todos os pontos meias, ó. Um por um. Tá vendo que aqui, ó. Ele tem uma carreirinha de ponto meia que ela não foi quebrada. Ela tá inteira. Então, você não pode quebrar, pegar aqui, por exemplo. Não. É bem no ponto meia que tá em cima do seu trabalho. Obrigada, Maria de Lourdes. Deise. Obrigada, Deise. Aqui, ó. Então, eu vou pegar todos os pontos. No meu caso, se eu tenho 122 carreiras, eu peguei exatamente a metade, 61. Porque cada ponto meia deste daqui equivale a duas carreiras. Lembra que eu só tricoto quando ele é meia. Eu não tricoto quando ele é tricô. Então, um ponto desse vale duas carreiras. Aí, vocês vão falar pra mim assim. Ah, mas se eu tenho que fazer depois barra de dois por dois, e eu vou pegar 61 pontos, vai ficar quebrado. Vai ficar sobrando um ponto. O que que eu faço? Ou, ah, pra mim, eu fiz três carreiras, duas carreiras a mais, três carreiras, quatro. Deu um número ímpar, deu 63 pontos. Ou, deu 62, que não é múltiplo de quatro. O que que eu faço? Você, na primeira carreira que você for fazer agora, que você já vai fazer dois meses, dois tricôs, dois meses, dois tricôs, dois meses, dois tricôs. Você diminui esses dois pontos, ou um ponto que ficou a mais, ao longo da carreira. Não faça a diminuição junto. Fiz dois juntos aqui, dois juntos aqui. Não. Faz dois juntos aqui, aí, lá na frente, você faz dois juntos de novo. Então, aqui eu peguei todos os pontos. Tá vendo como fica bonitinho aqui, bem organizado, bem limpinho, bem retinho? Ó, aqui eu já fiz torto. Tá vendo? Aqui, tá aqui, quebrou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar pacientemente, eu vou pegar de novo, da maneira correta. Ó, faz assim, ele se ajeita. Então, eu vou aqui. Ao vivo tem dessas coisas, né? Boa noite, Paula Barbosa. Obrigada pela sua companhia aqui comigo. Aqui, pegando todos os pontos. Boa noite, Marli Pivante, Santa Cruz Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Quando vocês tiverem dificuldade de pegar ponto assim, se ajudem com a agulha de crochê. Pronto. Ó, agora sim. Agora tá retinho. Ficaram dois pontos aqui e ficou um ponto aqui. Tá? O fato de ter ficado um ponto aqui e dois dentro, não faz nenhuma diferença. O que faz diferença é que você tem que pegar ele certinho, não pega ele mastigado. Porque senão, seu trabalho fica todo torto. É a minha primeira vez com você. O que você está ensinando? Depois assista a live inteira. Paula Barbosa, eu tô ensinando este gorro aqui, ó. Que primeiro você faz essa faixa e depois você só termina aqui em cima. Pode ser feito na agulha reta ou na agulha circular. Na agulha circular, terminada a faixa, você costura e pega os pontos. Na agulha reta, você arremata e pega os pontos. Você vai costurar no final quando você terminar. Obrigada, obrigada. Isso, Luiz Fernanda, é um gorro. Então, aqui, eu peguei todos os pontos e agora eu vou prosseguir na barra de dois por dois. Vou fazer dois meias, dois tricôs, dois meias, dois tricôs, dois meias, dois tricôs. Quando eu fiz, aqui, ó, tem uma explicação. Pegar os pontos no I-Cord, um ponto em cada ponto meia. O número de pontos deve ser múltiplo de quatro, podendo ser ajustado com aumentos ou diminuições. Se eu peguei cinquenta e nove pontos, por exemplo, falta um ponto só, eu aumento um ponto, tá? Então, você pode aumentar ou diminuir. Faça a barra dois por dois, de oito a dezesseis carreiras, conforme o seu gosto. No meu caso, eu sou uma pessoa miudinha, eu fiz só oito carreiras aqui. Ó, daqui até aqui, tem oito carreiras, porque depois eu comecei a diminuição. A diminuição do gorro é bem pouquinho, são poucas carreiras, certo? Então, é bem no final. Depois que eu fiz a barra dois por dois, de oito a dezesseis carreiras, eu vou começar as diminuições. Para eu ter um acabamento bonito aqui em cima, eu não faço as diminuições a olho. Eu não faço, por exemplo, uma carreira que eu faço dois juntos em meia, dois juntos em tricô, dois juntos em meia, dois juntos em tricô, dois juntos em meia, dois juntos em tricô, porque diminui muito rapidamente e ele não cria um efeito bacana na cabeça da gente, porque a cabeça da gente é arredondada. Então, eu começo as diminuições fazendo dois meias, aqui, eu vou fazer dois meias, dois pontos juntos em tricô, aqui, dois meias, aqui, dois meias, dois pontos juntos em tricô, dois meias, dois pontos juntos em tricô. A carreira inteira, quando você tem asterisco até asterisco, parênteses até parênteses, chave até chave, significa que você vai repetir o que está dentro deles. Fiz uma carreira de diminuições, a próxima carreira, que é a carreira do avesso, mesmo que seja tricô circular, a carreira par é sempre considerada a carreira de avesso. Acompanhe os pontos, onde é meia você faz meia, onde é tricô você faz tricô. Então, pra quem tá trabalhando circular, vai ter dois meias, um tricô, dois meias, um tricô. Pra quem tá trabalhando na agulha reta, vai ter dois tricôs, um meia. Na próxima carreira, eu vou diminuir os meias. Então, eu vou fazer dois pontos juntos em meia, um tricô, dois pontos juntos em meia, um tricô, dois pontos juntos em meia, um tricô, a carreira toda. Na terceira vez que eu for diminuir, vou fazer a carreira do avesso, ó, acompanho os pontos, na terceira vez que eu for diminuir, eu vou fazer dois pontos juntos em meia, em todos os pontos. Dois juntos em meia, até o final da carreira. Aí, na carreira, na última carreira, eu vou acompanhar os pontos, porém, eu vou diminuir pontos, caso seja necessário, para obtermos o número de pontos múltiplo de três. Porque a última carreira que eu tenho do meu gorro, vai ser mate duplo central em todos os pontos. Então, de três em três pontos, eu vou fazer um mate duplo central. O que é isso? O que é um mate duplo central? Eu vou ter a carreira anterior todinha em meia. Aí, o mate duplo central, eu já coloquei na explicação dos pontos. Que é isso aqui. Passa um ponto sem fazer em meia, ou passa um ponto sem fazer para a agulha direita. Coloca um ponto numa agulha auxiliar na frente do trabalho. Passo outro ponto sem fazer em meia. Eu vou devolver os três pontos, só que eu vou devolver nesta ordem. Primeiro o ponto que está na agulha auxiliar, depois os outros dois pontos que eu passei para lá sem trabalhar. E aí, aqui, eu vou fazer três pontos juntos em meia. Ah, mas é muito difícil, está muito apertado, eu não consigo fazer. Ó, três pontos juntos em meia, certo? Se estiver muito apertado e você não conseguir fazer, você vem aqui, faz dois pontos juntos em meia. devolve esse ponto pra cá. Este ponto aqui, você derruba por cima e passa esse ponto pra cá. Então, aqui a gente fez um mate duplo central. Mate duplo central significa que este ponto do meio vai ficar por cima deste ponto e deste. São três pontos juntos. Mate duplo central. E essa é a última coisa que a gente tem no trabalho, no gorro. Terminado essa parte, que você fez mate duplo central aqui em todos os pontos, no meu caso, sobraram 15 pontos aqui, e eu fiz três vezes o mate duplo central, ó. Ó, eu fiz cinco vezes, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Eu vou cortar um fio com vinte centímetros, passar por dentro dos pontos duas vezes, apertando bem. Arrematar as pontas de fios. Então, eu passei por dentro dos pontos uma vez, passei duas vezes. Olha, tá bem fácil aqui de você enxergar, ó. Passei aqui, vou até passar três pontos, ó. Passei três pontos, puxei o fio. Passei mais dois pontos. Puxei o fio. Passo o fio por dentro, pra dentro. Passei o fio pra dentro. Virei pro avesso do trabalho. Arrematei os fios. Tá certo? Então, esse é o gorro de vocês, de hoje. Gostaram? Me contem, me contem. O que vocês acharam da live? Vocês curtiram? Quero ver vocês fazendo. Quero ver os gorros prontos. Quero ver os trabalhos bonitos que vocês estão fazendo. Assistindo a live direto da cidade Cruz Alta, Rio de Janeiro. Marilene, bem-vinda. Ângela Felipe, obrigada. Tubarão, Santa Catarina. Maria de Lourdes, sim. Esse acabamento é legal. Neuza, sim. Você chegou agora, de Florianópolis, Santa Catarina. Mas a live fica disponível lá na página do Bazar Horizonte, tá bom? Você pode assistir a qualquer hora. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada, pessoal. Uma noite maravilhosa pra vocês. E até o próximo encontro. O que será que vai ser o próximo encontro? Lembrando que você pode comprar todos os fios da coleção 2022 no Bazar Horizonte. As agulhas, os marcadores, agulha reta, agulha circular. Tudo você encontra no Bazar Horizonte. Tem um sortimento imenso de materiais para os nossos trabalhos manuais. Adorei, obrigada. A entrega pra todo o Brasil. Sul, Sudeste e Distrito Federal tem frete grátis pra compra acima de R$199, ok? Boa noite pra vocês e muito, muito obrigada.